Música Desde a última segunda-feira teve início o período de matrículas de novos alunos da rede municipal de ensino de Cubatão. Elas devem ser feitas na unidade municipal de ensino UMI Princesa Isabel, na praça Getúlio Vargas sem número na Vila Culto, das 9 às 16 horas até o dia 20 de janeiro. Para as vagas de pré-escola, os responsáveis precisam apresentar originais e cópias da certidão de nascimento e de comprovante de residência. Já para o ensino fundamental e para a educação jovens e adultos, o EJA, é necessário apresentar também original e cópia da declaração de escolaridade. A rematrícula dos atuais estudantes é automática. As aulas têm início no próximo dia 6 de fevereiro. É o que explica o secretário de educação da cidade, Raul Cristiano. As matrículas estão abertas, nós estamos nos preparativos agora para o início do ano letivo, no dia 6 de fevereiro. E nós estamos fazendo levantamento de vagas e também de todas as necessidades das escolas, para que a gente comece já com força total, inclusive regularizando a questão da merenda, da limpeza das escolas. Esse é o nosso foco por orientação do prefeito Ademario. Educação em primeiro lugar sempre? Educação é tudo, educação em primeiro lugar, essa é uma das prioridades do governo. Nós temos a questão da saúde que é muito preocupante, mas a educação atende toda a comunidade e cuida do futuro da nossa gente.